Abertura Ei, ó Que, nenhumAH Hi, é... Esquisa negra Sende o som de hoje Então se esqueça Nós somos loucos, somos cruzeiros Nós somos loucos, somos cruzeiros E nem que somos loucos na cabeça A mão de cruzeira nos interessa A mão de cruzeira nos interessa Nós somos cruzeiros Nós somos loucos Nós somos cruzeiros U, Se, Go 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 Obrigado.